Hendrick na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! Hoje estarei trazendo review das cartinhas TOTIC, as melhores cartinhas TOTIC do No Mercado Equipe 6. As que compensa comprar, as que não compensa, se compensa vender ou não. Bora lá pra uma pesquisa lá, procurar o evento. Desculpa pelo barulho aí pessoal, minha filha que tá brincando aqui no tapete, que ele tava brincando com os potes aqui, beleza? Vamos tá fazendo review aqui das cartinhas que veio na Copa, né? E que tá aqui no evento. Vamos começar pelo Courtois, né? Que é uma cartinha monstra, 109 de ger, 121 de alveolar ao máximo, 139 de elasticidade, 143 de posicionamento, 144 de manejo, 145 de reflexo, 128 de chute, 123 de físico, 1,99 de altura, posição dedicação na defesa média, arremesso longo goleiro, tem postabilidade de reflexo, Outra é o Messi, 109, cartinha do nosso Lionel Messi, 119 de ritmo, 141 de finalização, 137 de passe, 142 de drible, custando 175 milhões, 5 barra 5 de pé, passes curtas, imposto de habilidade, cartinha monstra, uma cartinha que eu tô louco pra tentar ganhar, é o nosso querido De Bruyne, 5 barra 5 de pé bom, fôlego cheio, 4 estrelas de fintas, 113 de ritmo, 126 de finalização, 145 de passe, 127 de drible, tem 81 de altura, tem cruzamento, cruza cedo, lançador, chute de longe, armador, e tem acredito que chute de trivela, nosso monstro, Neymarzinho, 107, custando 85 milhões, 136 de ritmo, 133 de finalização, 127 de passe, 142 de drible, 5 barra 5 de pé bom, ótimo, 1,75 de altura, custo da habilidade, agilidade, vamos ver um outro aqui, que interessa pra nós, Colibali, zagueirinho, monstro, nosso Colibali, Tote, 5 barra 4 de pé bom, 114 de ritmo, as portas defesas aqui, dividido em pé, 136, 141 de marcação, 140 de carrinho, 131 de cabeceio, tem a impulsos de habilidade de marcação, 187 de altura, vamos ver o nosso outro brasileiro aqui, Eder Militão, custando, é, GER 103, 5 barra 3 de pé bom, custando 28 milhões, tem 130 dividido em pé, 131 de marcação, 135 de carrinho, 132 de consciência, 125 de cabeceio, tem a impulsos de habilidade de defesa, E vamos para os mais baratinhos aqui, a mais barata aqui, vamos buscar um legal aqui, ó, tem o nosso Bremer aqui, brasileirinho, zagueira também, 101, 5 barra 3 de pé bom, agora tem 111, 125 de dividido em pé, 131 de carrinho, 126 de cabeceio, 118 de compatibilidade, 1,88 de altura, impossibilidade de marcação também, por enquanto, meu time está assim, galera, estou aceitando dicas, para poder, mudar ele, estamos aí, com o Shoa, The Light, Van Dijk, Walker, Chan, Parejo, Herrera, Rafinha, Lukaku, Ronaldo e Ronaldinho, espero que tenham gostado do vídeo, galera pessoal, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos, sempre com a família, valeu, falou, fui, fui,